Olá, meninas e meninos! Vou continuar o vídeo de comprinhas da Black Friday das lojas americanas. Uma coisa baratinha que tinha lá, era também a fronha da Andresa. Comprei o lençol, então peguei duas rosinhas. Como uma cama é ruim e a outra é de solteiro, então precisa ter sempre um parzinho, porque a de solteiro pode ter uma lisinha, uma cinzinha, um cinza meio, parece marrom, cinza, e uma branquinha, branquinha não tinha e a fronha custou R$ 3,99. R$ 3,99, tá faltando uma fronha aqui que eu preciso ver onde está, um nozinho. Peguei este também, que são oito, a Letícia veio por R$ 5,99, saiu um outro valor lá, eu falei, mas estava R$ 5,99, deixa eu só confirmar... R$ 5,99, eu falei o valor, eles alteraram na hora ali. Esse aqui é de jasmin e manteiga de cacau, é só oleação delicada. O outro, o Lux dá para sentir, mas esse pão bom livre não, mas é bom tanto quanto, sei lá. Porque tem uns, uns, não sei se é pão bom livre ou outro, que me dá alergia depois do banho. Vou mostrar aí, mas vai alergia. Aí peguei esses dois soutiens aqui, eu gosto, eu tenho um modelo, mas não é dessa marca. Mas ele tem bojo, não marca nada na roupa, que eu gosto. Ele é da Basics Lingerie, e ele não tem aquele ferrinho aqui embaixo. O que eu gosto é disso. E eu vi o preço estava R$ 19,99, a hora que passou estava o dobro. Aí eu falei, não, tem um papel bem grandão, só tinha dois dessa cor. Aí peguei dois já de uma vez, porque você fala um custa R$ 40,00. Então dois custa um pouquinho. Aí peguei dois. E ele tem um, eu gosto porque ele tem, ó, está vendo a malha elástica. O outro, não lembro, eu tenho, mas estou usando, estou usando, estou usando. Lavo, lavo, lavo. Ele está sempre do mesmo jeito, esse aqui não sei, porque a marca é diferente. Mas espero que seja. Ele tem 90 de poliamida, 10 de elastano. Então eu gosto dessa parte aqui, que não, sabe, assim, não fica marcando, não fica apertando. E o preço estava super bom. Na hora que eu passei, estava o outro valor. Mas aí eu falei, eu vou para trás. A Letícia pegou o Rexona. Eu peguei desodorante, foi na hora de pôr no carrinho. Então, esse é o Cotton Dry. Está super barato lá, mas tudo bem. O exodorante é o... O namorado dela pegou dois Rexonas também, mas... O masculino. O men é R$ 7,99. Esse aqui também R$ 7,99. Até Nagoya é mais caro. Então, eu já peguei da Monange, que estava um preço bom. E acabou ficando lá, não sei. Olha, as frãs eu peguei uma verdinha. Também, né. Então, foi uma branca. Uma... Onde... É assim. Assim, viu? Marronzinho, ó. Marron. Duas rosinhas e uma verde. Só um lençol que eu... Aí, esses kitzinhos aqui também estão muito super bons. É da Eucel. A gente pega esse kit aqui, que é... shampoo de nutrição, inovação e leveza infinita. Micro-olhos de flores preciosas. O... Agora eu estou fazendo assim. O shampoo maior e o condicionador menorzinho. Tem 170 ml de condicionador e o shampoo 375. Então, você acaba gastando mais shampoo do que o condicionador. E eles estão diminuindo o condicionador. O mesmo preço, né. Estranho, mas... Esse é o serve aqui óleo. 12,99. E tem outro kitzinho aqui. Então, pantene. Esse pantene é... Hidratação intensa desde o primeiro uso. Tem Pro-V. Também 12,99. O condicionador também tem 175 ml e 400 ml de shampoo. Esse negócio de diminuir para ajudar, entre aspas, porque ajudam eles, né. Porque eles estão diminuindo a quantidade de produto. Esse aqui é um shampoo a seco da 3ME. Esse aqui é um shampoo a seco da 3ME. Então, ele aqui diz que controla a oleosidade, condiciona para cabelos renovados e macios. Então, eu uso entre lavagens. Então, lavei hoje, na próxima lavagem eu posso usar um pouquinho para tirar a oleosidade. Cabelos normais a seco. Comprei três. Aí, pegamos toalha de banho. Peguei essa azul, só que eu não vi. Então, a bagunça, esse aqui tem um bordado. Ela sai por 19,90. Ela é da Santista também. Também. Não é aquelas toalhas grandes, né. Mas, você precisa de toalha. Só que essa aqui tinha esse bordado, eu não vi na hora. E foi 19,99. Nem tinha visto a diferença. Ele disse que pegou a branca. Também da Santista. Essa é a Santista Royal. Essa aqui foi R$10,00. que você tinha que colocar as coisas no caixa e ficar olhando o preço. E aí, essa aqui eu vi que tava sem preço, que é aquele kit pra, né, pra fronha, assim, pra aquela, aquele travesseiro que fica atrás. Então, achei linda a estampa verde. Parece de patchwork. Ele é matelaçado, né. Da Andresa também. Também tem dois. E ele sai por 8 e pouquinho em cada um. Porque são dois, né. Quanta travesseiro. Dezesseis e noventa e nove. Dezesseis e noventa e nove. Saiu 8 e pouquinho em cada um. Super barato. Que eu encontro muito mais caro. O preço da caminha. Achei, tá? Que na oferta não se corre o preço anterior, mas diz oferta, por R$12,99. Peguei dois, né. Um prêmio para a Letícia, que é a Date Libra. Tem 80 folhas. Tipo um plannerzinho. Plannerzinho, né. Esses que você anota, né. Então, assim, você coloca prioridades, a sua listinha aqui, vai ticando. Esse é da West Village, né, que é a linha. Ticou super bonitinho. Que você põe em cima da sua mesa. Anota aí o que você tem que fazer, né. Aqui tem espaço dos dias da semana, tal, tal. Pronto. Aí você vai anotando. Cada um custou R$12,99. Aqui tá na oferta. Não tem preço anterior. Não sei se tava na oferta. A gente pegou uns esmaltes. Tava também a preço diferente, mas na hora eu não vi. E eu não sei onde estão os esmaltes. Depois eu complemento. Eu vou fazer um outro vídeo, porque não tem mais algumas coisinhas das lojas americanas. E senão o vídeo fica muito extenso, né. Então, não dá. Tá bom? Até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti